Clé, a família cresceu Somamos com vitórias, continuamos com glória Clé, honramos a missão Com compromisso, paixão e amor no coração Pra cada, pra cada shake game Oiê, não tem pra ninguém NB Music Group É o E, não vou comer só já É o recado da vossa lenda É o E, é graças ao Jofá Quem diria, toda fia, noite e dia A casa pra toda a maioria Brincadeira acabou e as andadas chegam e se clé Seu nome é teu fé Papa vai iluminou-me Eu te evite, já me chope Eu por triste até te curia E a dança o meu irmão 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 Dói de cabeça, famosos inimigos Viana na clé, Mbappé e Madrid Mas não viemos mandar no país Melhor produtor, a caminha não existe Time que ganha se mexe pra cima Acham que é muito é pouco ainda A dominar de cuné na cabinda Não saio do topo bro nem com a inga Pusemos o bolso os artistas de férias Querem saber quanto é que eu recebi Somos galácticos todos são estrelas Aqui de cima olhamos pra ti Número 10 nas minhas costas Repangulano nas costas Juntem dinheiro e dobrem apostas Nos contra ti considera batota Tá escrito porque é divino Tá na zambé Somos cleo e mamã Limpa e vistei Pra ver bem e tamoã Fazer cultura na cultura com bravura Porque nos é cleo de Angola, de Angola Fala mais, que esquei Tão de embado, não estás? Sacoda a poeira, levanta a bandeira Viverei agora, viverei agora É nessa nossa pequena passagem Que deixaremos tatuada a mensagem Flewé, 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 Flewé Gash, Gash, yeah Demo vira romper a brudu O mercado já está trecado São set anos de muita honra Batalhas transformadas em vitórias Nunca foi forte, foi trabalho Se for que eu dou nos resultados Tudo perfeito são gênios Tudo tem a mão dos gênios A cleo é uma máquina, beauty uma lâmina Cuspe, muscana, afia as katanas Mais quentes do game Ninguém trava essa saga Ganhamos no trip e nos hits Sucesso morar nessa casa É a tonga, é tipo o gurubá Avisem em todas as placas Te pego, atiro, lhe miro, te viro Inspiro, é puro delírio, suspiro Rima o instinto no teu labirinto Assassino só te está te sinto Te vi do mar tipo Moises Corto orelhas tipo Soares Teu peso em pluma, teus barras são curtas Será que escreveste com chuna? Fizemos por amor, acreditamos em nós mesmos Soubemos que a estrada é longa e nós não corremos Mama bota fé nisso Baba põe a fé nisso Já caímos, mano Levantamos, mano Viva a cleo 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 Canta cleo Viva a cleo Viva a cleo Viva a cleo Concurrencia está lutável É para me ver Outras labels estão lutáveis É para me ter Sete anos tipo Tamo nisso Não estamos sozinhos O povo está com a cleo Nunca vamos ouvir o que eles vão dizer Porque eles falam Nós estamos a fazer Nós estamos a fazer Faz de pipo de a u De a u De a u De a u Who is the one that big fill the banga after banga? Klee, Klee Seven years Dope and eighty Everybody knows Klee, Klee With Klee you can never play Everybody better the name With Janine Landa Beck Everything's clean and safe Nós não gostamos de competição Por isso é que nos batemos em cima Judo's romandamos uma nação Nosso som a tocar em todas as que nós Tá vendo? Tá vendo? Prêmios na cara do brada Klee Há muito tempo na estrada E se quiserem fazemos de novo Vocês são famílias Nós somos do fã Topo do game O objetivo é pôr money no name Depois duplicar Ninguém pensaram que isso tava fofo Até verem que a Klee não veio pra brincar Quando chegamos a desigualdade Te mostra que não tavas a trabalhar Vocês vão ter que ser fortes Porque não vai ser dessa vez que vão nos comparar Aqui já não tem competição O mercado tá sob pressão Nós somos edição limitada E você ilimitado Sem pura opção Seis anos numa produtora que só quer levar todos os prêmios E agora sou tua lança duplo Recebi a patada dos gêmeos Engraçado Chama um diretor da nova escola Cateu próprio confundido com o Zoka Já são mais cinco anos que o tomamo num toco Unir a um homem com o Paulo São agora a bitch da boca Let's go N.P. Music Tchau 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 Tchau